Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Rose. Sejam bem-vindos ao canal Bendita Planta. Hoje eu vim fazer uma atualização aqui da minha valkeriana. Eu fiz um tour, foi o último vídeo. Essa aqui era um botãozinho, não estava aberto. Então hoje eu estou voltando para mostrar para vocês as duas completamente abertas e lindas. É uma espécie brasileira. Eu considero que de fácil cultivo. Ela fica aqui no início do orquidário, com uma luminosidade bem maior, porém filtrada pelo sombrite. É um sombrite de 60%. Eu a rego todos os dias. Ela está aqui nesse cachepô. Só cessa rega quando chove. Esse cachepô. Ela já enraizou por todo ele. Então muito provavelmente mais adiante eu colocarei ele dentro de um outro cachepô. Eu não vou retirar a planta para que não cause atraso no desenvolvimento. Porque eu tenho certeza que eu iria danificar as raízes. E não é o mais correto, né? Mas eu sinto que ela já quer espaço para ir enraizando. Então eu devo colocar dentro de um outro cachepô maior. Vou colocar nele brita e carvão. Eu não uso mais casca de pinos. Eu tenho notado que a casca de pinos, pelo menos a que eu tenho acesso aqui, tem se deteriorado com muita facilidade. E isso não é bom, né? Eu fiz uns replantes de cataceto e utilizei apenas carvão e brita. E eles estão se desenvolvendo bem. Chip de coco. De forma alguma eu posso usar. Aqui na minha região chove muito, né? Como eu sempre falo com vocês. Aqui as chuvas, então de novembro de 2019 para cá. Elas estão intensas, sempre presentes. Então realmente, se eu já não utilizava chip de coco agora, menos ainda. Então eu devo fazer isso. ela realmente está precisando de espaço para se desenvolver. Não que ela vá entorcerar muito. Essa planta, ela tem um porte pequeno. Mas eu percebo que já não tem substrato ali dentro e as raízes estão procurando mesmo aonde se apoiar. Mas eu mostro para vocês. As mudanças que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Olha, um visitante todo bonitinho. E bonitinho esse inseto. Essa orquídea é linda demais, gente. Assim, em saber que ela é nossa, né? Que ela é brasileira, torna-se ainda mais especial. Existe a semi-alba, a alba e essa que é a tipo. Eu acho que são só esses três, essas três cores mesmo, se não me engano. Se eu estiver enganada, me corrijam aí nos comentários, por favor. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Essa aqui é uma adroela. Adroelia Prestens. Olha que linda. Vai florir. Eu volto para mostrar, mas eu estou encantada mesmo com o enraizamento, olha. Eu amo ver essas raízes. Amo. Acho simplesmente assim, fantástico. Lindo demais, né? Elas vão abraçando mesmo os troncos e eu fico aqui observando. Amo ver. Tem uma catleia aqui. Nossa, como ela está demorando a se abrir. Tomara que a durabilidade das flores seja grande, porque está demorando mesmo. Mas eu vou fazendo as atualizações para vocês, tá? Os oncídios continuam lindos aqui. Lindos, lindos. Olha. Isso aqui é uma... Chocolate com hache. Essa aqui no meu coquinho, que eu fiz de cachepô. Muito em breve eu mostrarei para vocês a floração. Hoje eu vim mesmo para fazer a atualização dessas lindezas aqui. Dessa mocinha lindíssima. Eu tenho uma outra no nó de pin, mas ainda não floriu. Quando ela emitir flores, eu mostro para vocês também. Estamos em plena época de floração das valquerianas. Me contem aí se vocês têm, se vocês têm vontade de adquirir, se vocês conhecem. Porque realmente é uma orquídea que vale a pena ter na coleção. Pela beleza, pela facilidade de cultivo. Realmente não é difícil de se cultivar. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não se esqueça daquele like, quem gostou, né? E se inscreva se não for inscrito. Venha fazer parte da família Bendita Planta. Um beijo no coração e até breve. Enfim. E aí E aí E aí